Eterniza! É a festa do povo, do rico, do pobre, dos dores e de Deus, de branco e azul. Sou a escola do seu China, samba pra avenida, é coisa de Deus, eu tenho fé, eu tenho fé na minha mila, Senhor, sinta meu corredor, a nossa cantiga. O samba aqui é religião, entende o coração, é coisa da antiga, e quando essa fé, se for uma festa e porém, o brinde do rio, cortejo o caminho dos seus ancestrais, nos tempos sagrados, os antepassados, inimigos iguais, saudar o sol e a fertilidade, viver de amor, morrer de saudade, A brisa, a flor e o chão, as flores formando o véu, meu sonho na imensidão, em luzes feitas de barulho, saudar o sol e a fertilidade, viver de amor, morrer de saudade. A brisa, a flor e o chão, as flores formando o véu, meu sonho na imensidão, em luzes feitas de barulho, fiesce pelo mundo, fiesce pelo mundo. Dobram os joelhos, e pelos padroeis, alegria e devoção, oferidas e andores, os cerneiros e tambores, deslaços de vida, esperança infinita, pelos cantos da floresta e do sol, e no arraia pra lá de bom. Se a morte é o início, não tem fim, vai ter bebida pra dormir, no fim. A alma agradece, doce é a partida, a música é prece, festejando a vida pra brilhar no céu, o amor pela vira e salta, o mundo até a naval, é a festa do povo, do vivo, do pobre, dos nomes e plenês, de branco e azul. Sou a escola dos meus filhos, samba na avenida, é coisa de Deus, o carnaval, é a festa do povo, do vivo, do pobre, dos nomes e plenês, de branco e azul. Sou a escola dos meus filhos, samba na avenida, é coisa de Deus, eu tenho fé, eu tenho fé na minha filha, Senhor, samba na avenida, é coisa de Deus. Sou a escola dos meus filhos, samba na avenida, é coisa de Deus, eu tenho fé, 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 eu tenho fé. Vejo o caminho dos meus ancestrais Nos tempos cagados, os antepassados, individuais Saudar o sol e a perdidade Viver de amor, morrer de saudade A brisa flore no chão Esta comunidade se vê no papel Meu sonho na imensidão Em luzes feitas de papel Saudar o sol e a perdidade Viver de amor, morrer de saudade A brisa flore no chão As flores formam o velho Meu sonho na imensidão Em luzes feitas de papel Fies pelo mundo Dobram os joelhos, dedos para o ex Além de devoção, movimentos e andores Os tempos cagados, desastros, individuais Viver de amor, morrer de saudade Pelos cantos da floresta e do sol Pobre dos pobres e predeus De branco e azul São as flores do seu China Samba na finita É coisa de Deus O carnaval é a festa do povo Do vivo, do pobre Dos pobres e predeus De branco e azul São as flores do seu China Samba na finita Samba na finita É coisa de Deus Eu tenho fé Eu tenho fé Na minha fila Eu tenho fé Eu vou me adorar A nossa cantiga O samba aqui É religião Enfeite o coração É coisa de Deus Eu tenho fé E quando essa fé Se volta uma festa O samba O samba O samba É gente O que é isso?